Meus irmãos passando aqui para responder uma pergunta sobre o terceiro templo e a novilha vermelha. Muitos irmãos sempre perguntam aí no canal se a novilha vermelha vai ser sacrificada antes do arrebatamento da igreja. Resposta é não. A novilha vermelha está ligada ao terceiro templo. Então quando a igreja for arrebatada, depois que a igreja for arrebatada, aí um líder mundial faz uma aliança de sete anos e aí ele autoriza a reconstrução do terceiro templo e aí volta o sacrifício da novilha vermelha. Vocês entram aí no canal da Aline, Israel com a Aline, para vocês verem que tudo está pronto. Tudo está pronto. A novilha vermelha já está lá em Israel. Eu só não sei se é aquelas lá que vai ser sacrificada, mas eles já conseguiram criar a novilha vermelha. Como diz a Aline lá no vídeo, tem muita fake news em cima disso aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muita coerência. O terceiro templo, por exemplo, existe... Depois os irmãos entram aí no Instituto do Tempo e vocês pesquisam. Existem todos os materiais. O terceiro, o terceiro templo, ele vai ser reconstruído com materiais pré-moldados. Então, irmão, o que isso aí nos indica? Isso aí nos indica a iminência do arrebatamento da igreja. Por isso que Jesus disse olhar para a figueira. A figueira é Israel. Então já tem lá... O tecido do templo está pronto. O templo vai ser reconstruído com material pré-moldado. E a novilha vermelha já conseguiram fazer a cria. Já tem cinco novilha vermelha lá. Não sei se é aquelas lá que vai ser sacrificada. Eu creio que não. Vai estar muito velha, né? Então pode ser filhas daquelas lá. Lá na tribulação, lá quando... For autorizado o sacrifício, precisa do templo estar pronto. E o templo, ele só vai ser reconstruído depois do arrebatamento da igreja. Porque quem vai autorizar a reconstrução do templo é o próprio governo mundial. Então eu vejo assim. Eu vejo assim, meus irmãos. O arrebatamento iminente a qualquer momento. Acontece o arrebatamento. Levanta o líder mundial para acalmar o caos. Porque o arrebatamento vai provocar o caos. Aí o que acontece? Esse líder mundial, ele faz um acordo de paz entre árabes e judeus. Os judeus, eles querem reconstruir o terceiro tempo. Os árabes vão ceder o local, que é aquele local onde está a mesquita. E aí o que acontece? Os judeus cedem terra aos árabes. O que acontece? O líder mundial, ele desarma Israel. Então a Rússia vem do norte e aproveita que Israel está habitando em segurança, conforme Ezequiel 38, versículo 11. E ataca Israel. Ela toma Israel de assalto, porque a Rússia, ela vai vir de uma quebradeira tremenda. Por quê? Porque a Rússia, ela está brigando contra a Ucrânia e ela não vai ganhar aquela guerra da Ucrânia. Por quê? Porque o líder da Ucrânia é judeu. E judeu não perde guerra. Então a Rússia vem quebrada e ataca Israel. Quando ela atacar Israel, o que acontece? Deus, ele não precisa de homens para realizar os seus projetos. Deus vai dar simplesmente um tremor de terra ali. Não tem nada a ver com harpe. Não tem nada a ver com harpe, que o povo está pregando aí na internet. Que aquele local da mesquita ali vai ser derrubado ali com harpe. Não tem nada a ver com harpe. Deus vai dar um tremor de terra ali conforme a Ezequiel. Vai derrubar aquele local ali daquela mesquita. Os judeus vêm com o material pré-moldado e levantam o terceiro templo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa especulação. Porque tem muita gente ligando isso aí com Donald Trump, com Jared Kish. Não tem nada a ver isso, irmão. Não tem nada a ver Donald Trump com o terceiro templo, com a Vila Vermelha, com harpe. Não tem nada a ver. A gente tem que estudar a palavra de Deus. A gente tem que ficar com o que é a palavra de Deus e não ficar com fake news. Então os irmãos, estude aí no canal da Israel com a Aline. Ela vai deixar bem claro sobre isso aí. Está tudo pronto. Então isso aí nos indica a iminência do arrebatamento da igreja. Então a nuvila vermelha, ela não será sacrificada agora porque a igreja não foi arrebatada. Não tem terceiro templo, não existe terceiro templo reconstruído. Então não tem como a nuvila ser sacrificada. Não tem como porque ela está ligada ao terceiro templo. Então nós temos que ir com cautela, com calma e aguardar a nossa redenção. A única coisa que eu garanto para vocês é que o arrebatamento está iminente. Porque os sinais da grande tribulação estão todos aí. O cenário para começar os sete anos finais está montadinho diante dos nossos olhos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo domingo na presença do Pai Celestial.